Cerca de 250 neonazis reunidos no sábado para uma manifestação anual contribuíram para um fundo destinado a combater as próprias ideias. Foi na cidade alemã de Wunziedel, onde está sepultado o ex-dignitário nazi Rudolf Hess. Fartos de fazerem frente aos neonazis pelos meios tradicionais, como bloqueios de rua ou mesmo confrontos, os habitantes pediram 10 euros por cada metro de marcha em nome de benevolência. No final, os cidadãos desta cidade da Baviera recolheram 10 mil euros que se destinam a militantes de extrema-direita que desejam mudar de vida.